Música Relaciona com a eleição parlamentar, se acontece com a eleição parlamentar, o cidadão roto é o direito de participar ou de votar no município. Senado-geral do NITL Cristóvão Mautó de Araújo, o cidadão roto é o direito de participar ou de votar no município. O cidadão roto é o direito de participar e a eleição parlamentar. e o dever toma para preparar a condição, busca o mecanismo para garantir que se dá um roto-roto, participa e a eleição refere. O governo deveria preparar o transporte para o Universidade do Chile da Bahia e a Fó. Se nós precisamos, a Tuna Fátima mantém o mecanismo para o município da Bahia e da Universidade do Chile da Bahia. Também o município Balo, que não tem 10 dólares de baleta. Então, se não tem 10, mais 10, mais 10, mais 20. Então, na Ruma, o custo do Dané dificulta o estudante da Bahia. Então, o governo precisa preparar o governo e dever tomar para a Bahia que tem condição para o Timorã-Sira de Rio, para o estudante de Sira. A minha russa, o oitavo governo, que facilita o transporte para o estudante universitário de Sira, a Nessa, o Entele, o DIL, o Nital, o PAS no Instituto Sira-NB, localiza a capital dele, que transporta a Sira, fila para o município, posto no Tó-Irasuco, onde participa e a eleição, Nébe se acontece, e a Loro, no Rua, 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 no Rua. Também o condição refere se contribui para o aumento da taxa de participação cidadã-Uniã e a eleição parlamentar e da Né. A minha russa solicita o oitavo governo constitucional, a preparar o transporte para a comunidade de Sira, Né. Também o direito de voto no direito fundamental cidadã-Uniã. Além da Né, estudante Sira-Mossu, o partido político, a população roto e o território nacional, a cria paz na estabilidade, no voto com consciência do partido Né. Laura Xavier Tomás Suárez, Giamen.